Olá, queridos irmãos! Meu nome é Ana e hoje eu vim indicar para vocês um livro muito especial. As decisões que eu e você tomamos agora determinarão no futuro o nível de dificuldade que nós teremos. Tomar decisões sábias e corretas formará hábitos que elevarão o nosso espírito até Deus. E hoje, como você toma as suas decisões? É com base nas suas escolhas, nas suas emoções ou com base na sua fé com Deus? Deus deseja que sejamos pessoas, homens, mulheres e crianças de fé, do qual o mundo não é digno. E hoje venho apresentar para vocês o livro Vivendo pela Fé. Esse livro vem trazendo temas sobre como ter a fé de Deus, a fé que vem do Deus vivo, para que nós possamos ter um crescimento espiritual para com Deus. Um dos capítulos desse livro que mais me chamou a atenção foi o capítulo 23, que tem como título Perfeitos, mas em Crescimento. E neste capítulo vem falando um pouco sobre o crescimento do nosso Salvador Jesus. E diz assim, Quando Jesus Cristo estava na terra como um menino de 12 anos de idade, ele era perfeito. Mas lemos que ele crescia em sabedoria e estatura, em graça para com Deus e os homens. Completo, mas crescendo em graça e conhecimento. Perfeito em todo o tempo. A planta é perfeita em todas as suas fases do seu crescimento. Nós admiramos a beleza dela quando as folhas enrompem. Ela é perfeita quando as flores florescem. E é perfeita quando dá fruto. No entanto, ela continua a crescer. Não é que você tenha que crescer até a graça, mas crescer em graça. Não que você deva obter mais e mais graça, mas em graça. Deves crescer e progredir em sabedoria, completo nele, no nosso Jesus. A própria afirmação desse fato implica que você não é completo em si mesmo. Não há nada de bom em você, mas ele é seu. E de sua plenitude tem recebido graça sobre graça. A graça transborda ricamente e o completa. E a vitória já foi ganha. Portanto, em Cristo você tem a vitória. Entre em contato conosco e venha adquirir este maravilhoso livro com excelente conteúdo. E eu espero ver você nos reinos dos céus. IAG. Juntos avançaremos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí